E ae, tão preparado? Vai começar o medley das comunidades Só pedrada Tá tudo 3 E ae MC Flamengo do Limão, porta voz das comunidades É eu mesmo, pô, MC Flamengo do Limão É os cri, é a gente, é a tropa, pô 3 fortão pro Cuxis, 3 fortão pra Pociun, pô 3 fortão pra Gagau Pode avisar lá, porque é a tropa do avanço E ae MC Negueba do SBG Dá teu papo que teu papo é dentro da lógica Dá teu papo da realidade, ae Demora toda rapaziada da conexão É que na voz quem fala sou eu mesmo MC Negueba do SBG E tô fechadão com meu mano Didi Romarim do PH E ae MC Dentinho da Coreia O mano se amarra nessa Lança ela mais uma vez, ae Papo é reto Medre das comunidades, conexão é direta Eu mesmo, MC Dentinho Tô juntão com o MC Framengo E com o MC Negueba E Framengo, passa a visão irmãozão Eles querem fazer fofoca Diz que vão brotar, mas nem vem aqui dentro Tão meia dúzia de tiro e quando vê a tropa Sai tudo correndo Cheio de ódio de alemão Tô no plantão, mano deixo de pico Para de roncar de longe, volta na entrada Pra trocar de tiro Que saudade dos irmãos Lembrança cotonete, dei um rajadão Aí lágrima sai, lembrança tá demais Saudade dos amigos, que não estão comigo Aqui no Limão os cria tão assim Terror dos ADA, aqui é o TCP A tropa tá demais, só tem menos sagaz Para de fofocinha A tropa tá na pista, eles querem botar Dá tiro de longe, fazer fofoquinha Diz que vem na gente Eles querem botar Na encontra pra metrô de mochila Nas costas, o zinho de vários pente Eles querem botar Dá tiro de longe, fazer fofoquinha Diz que vem na gente Eles querem botar Na encontra pra metrô de mochila Nas costas, o zinho de vários pente Faz o aqui de tambor A casa irremetente Sofro uma outra, eu posso morrer no abandono Dou tiro pra caralho, se tenta pegar o mando Disposição na veia, eu te acelero o coração Por isso nós tá cabalado, em cima do batalhão Os caras cheio de maldade, toda hora quer brincar Me dá de pagar, convido, o que tu fez tu vai pagar Toda se duvida, bati de frente com o bote Tenendo a vitade G3 Bati a sentar de longe Tô a menor bem doutrinada Os confeus é muita barra Entrou na mira, a terra em teste É velho te deixar sem cara Saudade do vinho e sim É nó bom tacar da barra O moleque era pureza e tá fazendo muita falta O cifrão no complemento Ele defendia um bandido Mano a vida pelo humano Contou papo e tal batido Eu já tô com a cara na pista e dos amigos não esquece Pra mesmo tá cheio de ódio Cancelando o CPF E tu tem estratégia E também tem muito foco Pacetinho e o todinho Tá com meota no olho Fui o dedo nervoso Quebra todo dia cá E tu brota lá na penha Que a granada vai voar Não tem jeito como come Não tem papo pra golpeio MJ e o Moela Tá com tente Ele escorreu A croce canta na rét Eu quero ver figar de mão Os criada preparado No complexo do limão O AR de estavado Eu quero ver peitar o bonde Hoje em dia tá brabo de chegar perto do seu nome Hoje em dia tá brabo de chegar perto do seu nome Na equipe do mano Só moleque puro Que desce pra pista e explica no barulho O alemão se assustou Ficou de besteira Na hora da troca Tomou na carita O bloco avançou Geralta no hot Pesado de doce Que estima no óleo É a tropa do mano Que tá evoluindo E os alemão Ficaram fodidos Entramos cientes Só que excelente Papo de guerra Não ficava depois Em 20 minutos Minha alma favela Entrou para o story Diávit 2 E a tropa do sangue Não pediu pra ninguém Na hora da guerra Tirou o consertado Todinho Lilim Flamengo é macetim E tá bem O mano zangado Pouco minuto Veio a estralada Fica tranquilo Já tamo em casa O papo é correto Essa conexão De ponta grossa Falhando de irmãos Amigo privado Se ele tem saudade Libera o menor Trabalho a comunidade Fundamento é louco É um pouco de paz Libera o doadinho O mano sagaz E no processo do dia a dia Vai chamar Pra todos irmãos Pro mano Flamengo Mano macetim E pro mano camaleão E para aqueles Cabeço forte Aqui na firma Deixa ser Eu vou pedindo a liberdade O pai sem nome O mano sorriso E para aqueles Cabeço forte Aqui na firma Deixa ser Eu vou pedindo a liberdade O sem nome Pro sorriso Eu vou pedindo a liberdade O pai sem nome O mano sorriso Quer ficar de fofoquinha Então é melhor ficar ligado Mas se tenta pegar o mano Vocês que vão ficar pegado Os criar tá tudo na pista A tropa tá pronto a avançar Revantando a bandeira do C9 Revantando a bandeira do Gaspar A gente aqui é o lado certo Formamos logo a união Monitorando o farol Monitorando o limão É o TCP que tá mandando Só os criar por uma parada Dá pelos acessos aqui de tocos É a vara e croque de anjã A segurança do açúcar Tá do jeito que o mano quis Os morados Eu tudo contente As criança Tá tudo feliz Pente do mano inteligente Tropa dos cria Vai avançar Nós vamos pra carapebus Agora vamos pra ficar Vamos pro alto da caixanga Que munição Nós tem demais Vamos dominar logo a vila Vamos dominar logo o braço O Flamengo Representando a tropa Aqui por lá dentro Baqueamos a porra Todos com o vermelho Só o coenho Oi caralho Oi caralho Aí fudeu Caralho Aí fudeu Vamos de baque lá No prazo O escuro vermelho Que coi Vamos de baque lá Na vida O escuro vermelho Que coi Eu Caralho Aí fudeu Caralho Aí fudeu Vamos de baque lá Na vida O escuro vermelho Que coi Vamos de baque lá No prazo O escuro vermelho Que coi Vai chegar perto do homem Tu tem que ser super homem Se entrar na rua errado Sabe que a bala come Só moleque bem treinado No miolo da favela Nós até queremos a paz Mas não corremos da guerra Aqui no Limão é sim Só soldado excelente Chevette fecha a junta Na gestão inteligente Doutrinado pelo certo Me recuso a errar Mas não há coita mancada Na favela da penhada Desde o tempo da antiga E também do batidão Nosso mandamento era Dar valor por moradores Hoje em dia é o sem nome Dono da melhor gestão A tropa tá avançando Representa na facção O mano deixou o bonde Arregado de meota De baque na balieira A gente vai toda hora TCP tá baqueando O vermelho vai morrer E quem tenta imbicar TCP tá baqueando O vermelho vai morrer Muri monta a mão é o paz Essa porra é TCP E quem tenta imbicar Vai gulibala de AK E se estressar o mano A balieira vai ter será De dia é mó lazer E a noite a bala come Se eles tentam imbicar Tem barrajada de golpe Olhos que é pesadão De granada e pistola Também tem metralhadora É tiro sem parar Na atividade da favela O mano que tá de frente O produto tá girando Pra atender os clientes Da penha até farol Geral fecha com a gente Se alemão tenta imbicar Pois amigo surpreende Pouco a pouco Amo crescendo Fazendo trabalho lindo Tá geral posicionada Aqui dentro de Saturnino É o centro pelo centro Se vacila é cobrado Hoje em dia só os cria com Pra nada andar errado Do lago até o CLP Pois amigo monitora Pra nada passa batido Nem deixa os cria de bola As crianças e os antigos São tratados com respeito Aqui não tomem ilhação Cada um tem seu direito Retribuímos o bom dia Boa tarde, boa noite Palaga favela tem Palaga favela Souza Retribuímos o bom dia Boa tarde, boa noite Palaga favela tem Palaga favela Souza O cria contente O morador fazendo o trigo Gritando que é a gente A tropa tá de hora Tá sempre maroando Os cria que vai crescendo Sempre se esperando A baixada tá mó Faz que o limão tá bem Forte abraço pro gol Não conexão pro cem A droga girando a vera E os menor na pista É mais de 40 pistolas Com pensão de 30 Em cada lugar que anda Tá estruturado Em cada beco da favela O menor preparado Cada menor posicionado Em posição de guerra Cada menor que dá A vida pela nossa favela Mas o limão tá em cima Só os cria do bagulho Tem que respeitar A legora que é do barbudo Os cria tá pesadão Portando na parada E se os alemão Tenta a nós Vai meter a bala Chegou final de semana É lazer no penhão Reúne a tropa do gordão É a tropa do paisão Balançado e churrascado E muita mulherada O paisão sem deixou Os que tudo de groquiajada Os cria que tá na pista E os alemão não tem É a tropa do gordão E a tropa do cem Os cria que tá na pista Os alemão não vem É a tropa do gordão E os cria do cem No limão é pique de guerra Os cria é consciente No pique do mano cem Nós só trabalhar com a mente Alemão fica bolado Fica cheio de palhaçada Mas quem não gosta da gente Com certeza não faz falta É a doutrina do paisão Pra gente ser tênis ouro Em primeiro lugar O respeito é a do morador Invejoso, olho grande Só sabe nos criticar Mas quem mora lá na penha Sabe que é um bom lugar As criança tá de boa Brincando, vive contente Chega 12 de outubro Cada um tem seu presente Um gordão que fortalece O nós não tem miseria Ajudamos o morador Não fazemos covadia Aprendemos que é certo Porque o crime tem doutrina Mas se tenta conspirar Tu vai virar capa do dia Chevette tá de AK Pra meu guta de meota Os pila do brindadinho Cagadão é saio pra fora Porque sabe se sair Mas se te empaparça mal O Toddyn tá cheio de ódio Arrebenta no metal Na cobertura do banco Vários fúzios remetentes Pra gente ter rolo E o vínculo brindado da pena Do fúzio de baqueada Tá com a groca de rajada Com o povo e perto do mano Vai ganhar tripa na cara Essa é a tropa do limão Escuta o que eu vou falar Moela tá com a 70 Tá se alemão tenta embicar MJ tá com a 70 Os cria tá com a 70 Tá se alemão tenta embicar No dia a dia na favela é gente mesmo Botando em prática sempre é melhor gestão Estruturando e fazendo melhoria Pra exercer o império do zangão Mas tem dia que aqui o bagulho é doido Mas tamo aí sempre firme com os pés no chão Pois aqui temos aquele dia de alegria E tamo aí dia que é mó decepção Mas a bandeira está aí sempre erguida E a atividade é dobrada no plantão Pra não rolar aquelas desconfianças Pra não rolar também a intrigação Blanco na rua tá honrando a doutrina Que o zangão estabeleça aqui pra gente Sempre honrando a nossa comunidade E deixando os mora-mora que contente Na formação o nosso humano é sagaz Na teoria o nosso humano é inteligente A favela do Saturno tá tranquilo, minadão Pra ficar melhorzão, salvar dois amigos ausentes Vai retornar o 33 e o pretinho Vai retornar o 3R e o JG Vai retornar o menos e mil e o C5 O nosso paisão zangão e o nosso humano é de D Vai retornar o 33 e o pretinho Vai retornar o 3R e o JG Vai retornar o menos e mil e o C5 O nosso paisão zangão e o nosso humano é de D O paisão que deu o papo, os crê tá confirmando Hoje de pouquinho a pouquinho a tropa tá avançando Os criá já tá pesadão, preparadão pra guerra Os criá aqui do limão é o sem nome a vera Hoje passando pela favela que é conexão Parei na penha, fumei um, lembrei do gordão Fui de rola é pelas casas, já passei na CDT Tranquilidade, morado, o gordão deixou lazer Em cada mura, pichação, escrito TCP Três forte abraço, alvorada, eu vou te dizer Conegrição a gente abre a tiozão da HGG As troqueta tudo no olho, vê se tu atura Ela não tem traficar, rim pra trás a bala tá na agulha A baixada que deu o papo e o papo é certo Bota a voz das comunidades, é o MC Flamengo Bota a voz das comunidades, é o MC Flamengo Mas quando chega dia de baile, geral na postura A tropa toda tá na pista, droque na cintura Os criá puro permanece dentro do limão Os criá tá tudo falando que é a melhor gestão Geral aqui fechou com o certo e o certo é a gente Pazão sem nome e o gordão gestão inteligente Geral aqui fechou com o certo e o certo é a gente Pazão sem nome e o gordão gestão inteligente Aonde o gordão pisou, alemão não bota o pé Os comédia que tentou, na bala voltou de ré Que a brota pode grotar, tá achando que é assim Que a mica aqui na penha pensando que tá facinho Tem E.O.T.A.T.A.K.A.R.10 e o G3 Condomínio tá fechado, tudo cercado no 3 Vem feita nosso menino, cada um faz seu papel O gordão inteligente tá com a sinal cruel Aguardando os adiá, de pé no chão no mil Ele se brotará nas casinhas, só vai ver calibre grosso Hoje em dia tá malvado, do jeito humano Eu não gosto de quem tenta lá no limão Vai tomar só de melota, ficar de cara no mato De empurrar essa embalação Esse é o final pra quem tenta pegar os irmãos Esse é o final pra quem tenta pegar os irmãos Deus abençoe os amigos aqui das partes da penha Que fortalece o dia e noite, noite e dia Protegendo as criancinhas e defendendo o favelão Amor, lazer, essa é a tropa do gordão Quando é dia de baile, os cria que se concentra E as novinhas na dança que representa O bonde tá baqueando pra largar o lazer que tá Aqui na penha, Deus é o dono do lugar Os cria tá aí de boa e nos acessos vai zoar E os de questão tá aí pra faturar Tá mó paz que tá milhão, tranquilidade é toda gente Dessas adeus, o morador que tá contente Tá mó paz que tá milhão, tranquilidade é toda gente Dessas adeus, o morador que tá contente Dessas adeus, o morador que tá contente Representada pela principal voador de verdade De rolé com os criapesadão, baqueando as comunidade Da paz que tá lazer, essa é a tropa do mano Comentaram na boca das piranhas, creta marona Mas elas gostam disso, acham o menor bonito Com a mente inteligente, pode explodir de bandido Eu sei o que elas gostam, eu sei o que elas querem Ela quer o que tá dentro do meu bolso, eu quero poder imitar o pé Tão confundindo minha garagem com a posicionada Tô de moto de dia e de carrão atrás Várias cachorra tá perdendo os cria de nave Tudo três na baixada, tudo três passa nada Se eles tentar, nós vai lançar a granada Tudo três pesadão, tudo três passa nada É a tropa do sem nome, que tá de lança a granada É a tropa do gordão, que tá de lança a granada É a penha, mané, tu sabe como é que é E pra lá pra baleira, nós vai avançar Melhor tá tá no bifé, alemão volta de é Se tenta pegar o gordão, ganha um montão de aqua Quero ver tu lá no beco, grita que é a D.A. Pipinha de maldade, chevette vai te pegar O Flamengo tá pesado, pra R camufrado Os cria preparado, pronto pra qualquer caô G3 tá destravado, acerto do x9 Tá de dentro do tambor, é a penha, mané Tu sabe como é que é E pra lá pra baleira, nós vai avançar Melhor tá tá no bifé, alemão volta de é Se tenta pegar o gordão, ganha um montão de aqua Quero ver tu lá no beco, grita que é a D.A. Pipinha de maldade, chevette vai te pegar O Flamengo tá pesado, pra R camufrado Os cria preparado, pronto pra qualquer caô G3 tá destravado, acerto do x9 Tá de dentro do tambor Comunidade feliz, os mora tá no lazer Já tá tudo dominado, aqui no SBG Não existe covardia, ajudaria nunca mais O Saturno tá de boa, as crianças tá em paz Tá tudo monitorado, do jeito que o Zangão gosta Os mora tá empregado, as crianças indo pra escola Quando chega sexta-feira, o pagode tá rolando Mas no sábado é gente, rola o funk do mano Os mora tudo contente, as criança brinca feliz O mano tá satisfeito, pois foi o que sempre quis SBG nossa matriz, tá lazer, tá tranquilão Os soldado bota em vez com o ensinamento do Zangão Aqui é um pelo outro, quem foi contra se rendendo Não aceitamos a landelão Dentro de nossa favela, esses comédia pela saco Que já vem de comissão, é recebido na madeira Antes de chamar de mão Cumprimos o mandamento que o Zangão deixou pra gente Por isso que é treze ano, que no Braga faz a gente Cumprimos o mandamento que o Zangão deixou pra gente Por isso que é treze ano, que no Braga faz a gente A D.A. pega a visão, mas trabalho é pro bordão O Chevette e essa gás atira deitado no chão T.C.P. tá baqueando, e o Flamengo cai pra dentro E pra tomar balieira agora é só questão de tempo Então brota aqui no beco, vem feita nossos irmãos Mas sentimento treinado, já tá lá de pé no chão O gordão é consciente, nós só trabalha a cabeça O mel atrapa barulho, cantando de remetente Cada um no teu plantão, ninguém dorme, ninguém pisca É a tropa do gordão, no pique de terrorista A tropa tá avançando, de calteiro e de cantinho E pra quem for contra o pai, tá ligado que vai cair Vivemos a conexão, os criapos fechou Só papo de melhoria pelo bem do morador Só papo de melhoria pelo bem do morador Mas é que o tempo tá passando, bate na memória Mano pretinho baqueando, balicão e mora E o 3-3 puxando o bonde no meio dos amigos O Braga faz aqui geral, sente saudade disso E o Zangão montou um esquema pra permanecer E deu o nome da quadrilha de TDZ O pontaponta da favela, seu nome é falado E na formação do crime, seu império foi formado E pra acabar com a irmã, cada rica ambição O nosso humano inteligente criou majestão O vários pique doutrinado, aqui foi lançado E hoje o bonde do homem é o mais falado O talazê, a maior paz, fique de alegria E pra ficar melhorzão, solta o pretinho pra pista O talazê, a maior paz, fique de alegria E pra ficar melhorzão, solta o 3-3 pra pista O talazê, a maior paz, fique de alegria E pra ficar melhorzão, solta o J-J pra pista O talazê, a maior paz, fique de alegria E pra ficar melhorzão, solta o L-D pra pista O talazê, a maior paz, fique de alegria E pra ficar melhorzão solta o L2 Pra testar o talazir, na maior paz Fiquei de alegria E pra ficar melhorzão solta o zangão pra triste Deus, me castigou, não me entregou a morte Não vou chorar que eu sou sujeito homem Mas ver minha voz chorar, bate meu coração E não faz de visita, te peço perdão Chega a segunda e terça, isso é tão bom Sair pra refletir no banho de sol Mas tem que aproveitar todo esse momento Porque dentro da cela volta o sofrimento Deito na minha cuma que começo a pensar Orou pra papai do céu nunca me abandonar Eu sei o que eu vi, vou pagar pelos atos Mas peço muito a Deus que apago meu pecado Tem hora que eu tô feliz, tem hora que eu tô bolado Agradeço a minha mãezinha que tá do meu lado Por não me abandonar mesmo eu tendo errado Só quem passa aqui dentro sabe, tá ligado Qual é do sofrimento, calo? Qual é o sofrimento que eu faço no dia a dia? Saudade das crianças e da minha família Isso qual é só o meu coração? O sofrimento bate e eu fico boladão Boladão, boladão Tem fé em Deus vai chamar pro limão Boladão, boladão Tem fé em Deus vai chamar pro penhão Aí o verdade vai chegar, tudo vai dar certo Nós tá ligado que nenhum sofrimento é eterno Falta menos que falta, pai o pior já passou Agradeço a Jesus Cristo que me abandonou Cinco anos morre tá bom, não parei de lutar A vida lá do meu filho que o papai vai chegar Vou sair, e todo mundo vai voltar a sorrir A Lili vai cantar, eu vou tacar-lhe o pendidinho a cá Pra favela eu tô voltando Vou sair, e todo mundo vai voltar a sorrir Eu vou tacar-lhe o pendidinho a cá Pra favela eu tô voltando Para, 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 para daqui Deitado na minha pomada Só relembrando Da minha rapaziada e daquela mina Que sempre fechou comigo, minha princesa Tem fé em Jesus Cristo que logo, logo O sofrimento acaba E no mundão, breve estarei de volta com sua foto Lembro bem do seu rostinho e daquela noite Que te fazia carinho, menina linda Lembro daquele momento Nós dois de boa, curtindo saneamento Tô felizona, sempre que me divertia Menina bela, sempre cheia de alegria E nos problemas, rolava um bom diálogo Me amarrenda, que saudade do seu abraço Mó esculacho, quando é dia de visita Maior filão, e eu aqui sem minha família O ódio vem, aí olho no meu terço Minha fortaleza, pra não entrar em desespero No banho de sol, às vezes vem a sorrir Olho pro céu, e sei que vou sair daqui Minha menina, em você me apaixonei Papai, mamãe, breve eu retornarei Rapaziada, logo estarei daí Pra dar uma volta, zoar e poder curtir Minha menina, pode ficar tranquilona Que breve, em breve, eu estarei de volta Minha família, pode começar a remar Que daqui uns tempos, pra casa eu vou voltar Pra casa eu vou voltar Pra casa eu vou voltar Já vai estourar, MC Negaba do SBG MC Flamengo do Limão com MC Deitinho da Coreia DJ Romarinho do PH Vamos que vamos